E Festa do Funk, não poderia faltar, óbvio, elas que geraram um dos maiores funkeiros, a gente pode dizer. Quem vai cuidar do TikTok e do Instagram? Só no meu Twitter tem um humilhante funk, quem vai cuidar do TikTok? Agora conta pra gente, eu tenho muita curiosidade, por que MCJC? Que é seu Tony Cleito adora, né Tony Cleito? Tony Cleito ama essa música, especialmente pra ele, a galera do Tô na Mídia. E a gente continua aqui, é claro, no Olimpo Records, um ano e a gente só encontra a gente famosa. Esse gordinho é meu, bate na mesa, sai pra Lauro Rubaca, vive falando mal, mas se eu largar, se cata, se liga, cada um ostenta o que tem, você não tem ninguém, esse gordinho é meu. Ah, Tony Cleito, Tô na Mídia, que beijo! Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. E continuamos aqui na maior alegria, claro, né? Um ano de Olimpo Records. E ó, eu posso falar? Eu acho que eu já tô num ano aqui mais ou menos. E desde quando eu venho aqui, esse cara tá desde o começo, MCJC, tudo bem? Tamo junto, tudo bem. Satisfação imensa te receber aqui na nossa festa. Um ano de Olimpo Records, né? Um ano de muito trabalho que a gente tá vindo como. dedicado ao máximo, daquele jeitão. Você, como já acompanhou alguns trabalhos nossos, sabe que a gente vai vir daquele jeito e vamos pra cima. Apesar de ter sido todo esse tempo parado, o que você andou aprontando? Porque trabalhou muito, né? Preparamos muita coisa. Temos muitos conteúdos, muitas músicas que vai vir pra tocar mesmo muita pessoa, né? Daquele jeitão. A gente tá vindo no intuito de arrebentar e chegar a nossa hora, né? Agora conta pra gente, eu tenho muita curiosidade. Por que MCJC? JC? Por que JC? Meu nome é Jonathan Cruz. Então eu já, tipo, usei abreviado. Só que conforme, né, a gente foi fazer questão de registro, essas coisas, a gente preferiu escrito, né? Então é MCJ-O-O-T-A-C-E. MCJC, entendeu? Vai pegar, com certeza. Vamos, com certeza. A gente tá vindo com muito trabalho legal, muito conteúdo bacana que todo mundo sabe, que a gente conhece, assim, que encosta com a gente, a gente apresenta o trabalho. Todo mundo acredita bastante e vamos que vamos, tá ligado? Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Porque aqui a gente tá numa produtora de funk, mas, gente, vocês não têm noção o talento que é esse menino. Quando eu vim aqui, ele cantava Legião Urbana, cantava sertanejo. Pra todo mundo ver, sua voz é linda. Canta uma do Legião Urbana pra gente, só um pedacinho. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Isso que é artista, né, sabe de tudo. Agora conta pra gente, quem quer conhecer mais o seu trabalho, onde pode encontrar? Pode pesquisar lá no nosso canal, o Olimpo Records Oficial, tá ligado? Vai ter todos os nossos lançamentos, a gente só tá soltando pelo nosso canal. Exclusividade total, tá ligado? No Instagram a gente tá lá, arroba MCJC. MC J-O-T-A-C-E, MCJC, tá ligado? Facebook, Jonathan Cruz, MCJC, vai achar a gente lá. Só dá um like lá, compartilhar. Se puder comentar também, se gostar, tamo junto, deixa o conteúdo lá. E eu tenho que pedir, lógico, pra finalizar, canta uma sua. Arrebenta, vai. E não é em todo mundo que tu pode confiar, não é pra qualquer um que você conte seus problemas. Somente Deus pode te ajudar, se perigo se livrar e a enfrentar qualquer dilema. Por quê? Porque eu sou vitorioso, rico, mas nem de prata e nem de ouro. O sorriso no rosto da nossa mãe vale bem mais do que qualquer tesouro. Tá ligado? Eita, segura que é sucesso. Obrigado, viu? Mais sucesso. Eu que agradeço, tamo junto, fica à vontade, você é convidado nosso e vamos curtir a festa. Até o Olimpo Record, um ano, hein? E a gente continua aqui, claro, cobrindo todos os bastidores. Agora, com ele, o estourado do momento. MC Farma. E aí, tudo bom? Ô, tudo bem? Tô na mídia, né? Tá na mídia, tá na mídia é bom, né? É isso, tá na mídia é ótimo, graças a Deus. E aí, cara, como que foi aí esse tempo que você tá com a Olimpo? Coisa boa, né? Mano, na verdade, os patrocinadores da Olimpo já conhecem há muito tempo de a Olimpo existir. Então, isso aqui, na verdade, foi uma promessa feita de anos atrás que tá acontecendo agora e a gente tá valorizando muito, graças a Deus. E é gostoso porque vocês são artistas que estão crescendo junto com a produtora, né? Porque a Olimpo tá fazendo um ano, a gente tá nessa festa linda, maravilhosa. É isso mesmo, e também é gratificante crescer junto com a produtora, né? É melhor do que chegar com o carro andando, né? Então, a gente pega do comecinho aquela alegria total. E o que a gente pode esperar de você daqui pra frente? O que tem de novidades? Mano, até esse ano, até o final desse ano, eu tenho um EP pra me lançar, que é umas músicas mais... como que eu posso falar pra você? Mais latina também, que eu tô focando nisso daí. Um EP de seis músicas que eu vou lançar, que pode ter certeza que vai dar o que falar, viu? Vai ser sucesso, né? Olimpo Records, MC Fatá. Verdade, Olimpo Records é sucesso. Então, quer escolher uma música dessa, desse EP e finalizar pra gente cantando? Pode ser, pode ser. Pode ser. Em qualquer caminho que eu escolho, vou cantar do sentido, sua direção. Amor, o cupo, o espaço vago, o solitário que estava no meu coração. O mais importante disso tudo é o afeto acima de qualquer opinião. Transmitindo ontem e agora, resgatando as memórias dessa relação. Já convido o pessoal do Tô na Mídia pra conhecer mais... Pode vir pra cá, Tô na Mídia, porque aqui é exemplo de carreira firme. Pode vir pra cá, que aqui é o Limpo Records, um ano e eu vou falar pra você. Tem muita novidade pra acontecer aqui. Então, acompanha, segue minha rede social, arroba MCFarmar, UFC. Minha página é MCFarmar Original e meu canal também, né? MCFarmar Original. Olha, ela já chegou aqui cumprimentando o Cleiton. Essa menina tá na Mídia, né? Tô na Mídia, esquece. E aí, como que você tá? MCBela? Ai, eu tô bem, como eu tô no Instagram, como eu tô na vida, como eu tô no mundo. Tá plena. Tá plena, né? Tô na terra, tô plena. E aí, como... Tô online. Por que MCBela? Tem no seu nome? MCBela porque eu sou maravilhosa e linda, como vocês podem ver. E Bela Atriz porque eu sou uma bela de uma atriz, né, meu amor? Não tem como. Eu tô curioso, ó. Vem aqui mais perto do rosto dela. É tatuagem de verdade, né? Ai, meu amor, não sou fake. Tudo aqui é verdadeiro. Mas doeu pra fazer aqui, curiosidade, porque bem na região daqui. Ai, amor, dói mais no bolso, porque do resto... O resto, né? A gente aguenta. A gente aguenta. Agora conta pra gente, há quanto tempo aí você tá na música? Já começou no funk? Olha, já tô no funk desde menininha, mas que eu comecei a engajar mesmo na minha carreira do funk, tem três anos. E nesses três anos, Deus me deu uma oportunidade maravilhosa, que eu honro ele todo dia, ajoelho e falo, meu Deus, uma hora, minha hora, vai chegar, porque eu sou bem só, Deus mereço. E tá chegando, Olimpo Records, comemorando um ano. Um ano, graças a Deus aí, parabéns, Olimpo Records. Muito obrigada, Cíntia, tio Flávio, muito obrigada vocês por ter vindo aqui no nosso aniversário de um ano, comemorar, né? Pra mostrar que a gente tá aí pra chegar com tudo, estourando. Votem aí, sabe, assim, eu não gosto de comparar, mas pode ser que a gente vai ser maior que com o Dizila? Não pode ser? Bem maior, meu amor, que não trabalhamos com outro nome, é que trabalhamos com Olimpo Records, meu filho. E o que você tá preparando pra gente daqui pra frente? Que agora estamos voltando. Olha, eu tô preparando muitas novidades, é, em questão de música, né? Eu faço todos os tipos de música, de categoria, funk, mandelão, componho tudo, que eu também sou compositora. E acompanha que lá no canal da Olimpo saiu uma música nova, tem aí que saudade de quando era liberado. Hoje, as mulheres só vai se for de camarão, se tivesse, se tivesse rock, se tivesse, não tu não, não. Pista não, né? Pista já. Pista não, vou te comparar. Ó, escolhe uma dessas músicas aí pra você finalizar cantando pra gente, pode ser? Vamos lá, você quer que eu cante uma dessas duas que eu falei ou uma outra? Você quem sabe, você quem manda aqui. Gente, eu vou cantar um, que é uma Cyper, que é essa aí aqui na Olimpo, e é mais ou menos assim. Decidi não passar mais sufoco, fui no corre pra me levantar, que fecharam comigo são poucos, e esses poucos vou representar, mina decidida vai atrás e faz, não depende de homem nenhum, as partidas existem, nós insistem mais, ser maloqueira é um dom incomum, esquece, meu amor, é o Limpo Records, muito obrigado. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos junto, obrigada, amor. Hum, prazer. Segue lá, hein, família. MC Bela Atriz Original. E a gente continua aqui nessa festa linda, um ano de Olimpo Records, e é claro que a não deixaria de falar com ele, o Flávio, que é o CEO dessa empresa tão linda, né Flávio? Primeiramente, obrigado, viu, prazer estar contigo. Eu que agradeço a presença de vocês, sejam todos bem-vindos. Um ano de empresa, rapaz, assim, ela nasceu num momento em que a maioria das pessoas estavam parando, vocês nasceram, né? Exatamente. Foi um projeto desafiador, justamente por causa disso, né? Que, assim, esse momento que o mundo inteiro viveu por causa dessa pandemia, mas nem por causa disso nós deixamos de idealizar o nosso projeto, colocar em prática e sou muito grato, tô muito feliz que a gente tenha apostado e tenha encarado esse desafio. E dando certo, né? Uma curiosidade, por que o Limpo Records? Olimpo é a casa de todos os deuses, Zeus, Hades, Poseidon, é uma... Aqui, é a casa dos melhores e dos melhores, né? Então, eu sei que é onde nós iremos chegar ainda. Nós seremos a casa dos melhores artistas, com toda certeza. A gente sabe que é uma produtora de funk, a gente tem, você tem outros sócios, como que vocês decidiram criar? Porque a gente sabe que o mercado do funk, ele veio crescendo, mas ainda tá graduativamente. Sim, sim, sim. A internet, ela deu uma facilitada nesse ponto, deu uma pulverizada, né? E foi conversando justamente por essa necessidade que nós iremos na região, de ter um lugar pra poder acolher um lugar que tivesse um serviço de apoio pra tanta gente talentosa que a gente tem aqui na região e não tem uma mínima oportunidade. E aí o projeto surgiu, a ideia surgiu, eu acreditei na ideia, nós acreditamos e estamos aí há um ano aí e muito felizes por isso. Você falou da região, por que as pessoas não sabem, vão saber agora quem não sabe, é a primeira produtora de funk na Zona Sul de São Paulo, né? Exatamente, é a primeira produtora de funk na Zona Sul. E qual o balanço que você faz desse um ano da casa? Ah, eu conheci pessoas fantásticas, maravilhosas. Algumas estão com a gente e outras não, mas tudo serve de aprendizado na vida da gente. E eu acredito assim, que eu vejo as coisas de uma forma completamente diferente hoje do que há um ano atrás. Consigo enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, que há um ano atrás não era assim, mas eu me sinto feliz, eu sinto muito grato por todo mundo que convive com a gente hoje, que passou pelo nosso caminho e tenho certeza que a gente ainda vai encontrar com muita gente boa por aí. Já que você falou das pessoas, eu quero chamar uma pessoa aqui que está com vocês desde o começo. Cíntia, vem cá! Por favor! Não, vem cá, não vai matar nada não. A Cíntia a gente pode falar que é uma pessoa que está na casa desde o começo, né? Sim, essa é a nossa diretora, ela é o pilar de tudo isso aqui. Você bota isso para funcionar, hein mulher? Eu tento, né? Eles confiam demais, aí eu fico com o coração palpitando às vezes, que é muito expectativa, mas eu tento. Para quem não sabe, é trabalho, né? Trabalho bom, mas é trabalho dirigir uma casa toda com tantos artistas, com tantas demandas. É bem trabalhoso, mas é prazeroso. Prazeroso. Eu gosto. Já que você está desde o começo, qual é o balanço que você faz? Eu perguntei pra ele e foram muito positivos, porque a gente está num momento que não foi bom pra muitas pessoas. E a casa nasce, a produtora nasce num momento que não foi bom pra muita gente. Sabe como que eu tenho a produtora hoje? Como um bebê de UTI. Na verdade, a gente resistiu toda a pandemia e a gente está nascendo literalmente agora. Aqui os meninos têm muita esperança, são muito talentosos e eles sempre tiveram a certeza que esse momento ia chegar. É, e agora daqui pra frente vai ser mais sucesso ainda, né? Eu acho que é um divisor de águas essa data. Bom, Flávio, convida quem ainda está lá em casa e não conhece a produtora. Se alguém quiser conhecer, artistas, quiser fazer parte, como? Ah, vocês podem acessar nosso Instagram, né? Olimpo Recordes Oficial. Deixe uma mensagem lá que a Cíntia vai responder a todos vocês aí. E com certeza ela vai passar os trâmites e os caminhos pra vocês fazerem parte aqui da Olimpo. E pra quem quer conhecer mais a produtora, além do Instagram, tem canal do YouTube, já tem muito material bom dessa galera. Porque são jovens promissores, né Cíntia? São jovens promissores e talentosos. Quero agradecer vocês. Eu tenho certeza que daqui 20, 30 anos eu vou estar na festa de 20, 30 anos, porque eu sei que é sucesso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Obrigada pela sua presença e por sempre prestigiar a gente. Eu que agradeço, obrigado, meu fato. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sucesso pra nós, né? E a gente continua aqui, é claro, né? Eu lipo o Recordes um ano e a gente só encontra a gente famosa, querida. Pra quem não conhece, Maximiliano, tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer, gente. Um ano de recordes, né? Um ano dessa produtora. Nossa, eu amei, 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 amei o convite. Tô adorando. Você tá conhecendo só hoje a produtora ou já conhecia? Olha, eu conhecia. A Cíntia sempre me falou. Mas hoje, pessoalmente, eu tô, né, vindo ver e tô achando fascinante. Que estrutura, né? Porque eles pegaram de uma casa, fizeram estúdio, tem piscina, dá pra gravar clipe. Nossa, tá tudo maravilhoso. Eu tô adorando, super bem recebido. E falando em gravar clipe, gente, esse menino tá estourando lá no Caldeirão do Hulk. É isso não, Caldeirão do Hulk não. Domingão do Hulk. Tá difícil, não é? Ele mesmo se atrapalha. Às vezes ele fala Caldeirão, às vezes ele fala Domingão, mas o certo é Domingão com o Hulk. Com o Hulk, é isso mesmo. Já fez também Dança dos Famosos, né? Sim, fiz três anos. Primeiro ano com a Fernanda Abreu, em 2019. Segundo ano, em 2020, com a Isabelle Fontana. E último ano, que foi esse ano de 2021, com a Juliana Tidoni, maravilhosa. Agora, me diz uma coisa. A gente vê essas atrizes, atores, eles são acostumados a interpretar, faz um personagem. É difícil quando vem pra dança? Olha, é muito difícil, porque cada um vem com um vício. A cantora vem com um vício de cantar, né? Ela tem o repertório dela, a atriz de atuar e a poder de modelar. Então, às vezes, sair da zona de conforto é muito difícil, mas elas são sempre dedicadas. E agora, atualmente, você tá no show dos famosos, né? Tá a Vanessa Camargo, a Glória Groove. Tá o Vitor Play, Diego Hipólito, tá uma galera linda. E, geralmente, você faz com um ou te chamam, você faz com todos? Como que funciona? A gente é bailarino do programa, então, quando a gente faz, a gente faz com todos, não é com um só, né? Tudo bem que tem pessoas torcendo pra um, pra outro, mas, no final, tudo acaba certo. Ó, pra quem não conhece seu trabalho, deixa aqui pra gente o seu Instagram, o seu YouTube, se tiver. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Galerinha, meu nome é Igor Maximiliano, bailarino, modelo, ator, tudo. Ó, meu Instagram, Maximiliano, com Y no Mi, não tem erro, viu? Vai lá, gente, confere o trabalho desse cara, que é sensacional. Obrigado, viu? E mais sucesso ainda. Obrigado, e tamo junto. E festa do funk, não poderia faltar, óbvio, elas que geraram um dos maiores funkeiros, a gente pode dizer. Estou aqui com a Cláudia, tudo bem? Tudo bom, muita satisfação estar aqui. Pra quem não te conhece ainda. Mãe do MC Don Juan e do MV, agora que tá na Kondzilla. Cláudia Moura, mãe do MC Sete Belo. Eu sou a Lidiane, adivinha de quem que eu sou mãe, gente? Gente, é a cara, não tem ideia, mas pra quem não sabe. Sou a mãe do brinquedo. Gente, a gente tá aqui numa festa tão linda, a gente pode dizer que várias pessoas do funk estão reunidas aqui. Primeiro, eu quero saber como que é ser mãe, porque os três são estourados. É diferente, não é? Muito, até o assédio pra mãe também tem, viu? Tem? Tem. A gente já tá até acostumado, mas brincadeira à parte. Pra gente é assim, satisfação total de ver nossos filhos. Assim como o público fica assim, tão maravilhados de ver nossos filhos pelo mundão aí com as músicas e tudo. Imagine pra mãe, você vê um sonho dele ser conquistado. Um sonho que eles tanto esperou e a gente vê ali sendo realizado não só na música, mas também financeiramente. Sabe, conquistando tudo que eles sempre sonharam, ainda mais geralmente todos os artistas vêm de periferia, né? Então é uma coisa assim que fica como exemplo, né? Pra todo mundo. Mudou muito? Mudou, mudou muito. Assim, em casa eu tenho o Vinícius Guilherme. Mas assim, pra todo mundo é a MC Sete Belo. Sou muito feliz, grato a Deus. E assim, a gente tem uma vida muito agitada. E assim, é bom, né? E a gente vive na mídia trabalhando com os filhos, é 24 horas. É direto, mas... A gente fala, vocês estão aqui, a gente tá todo mundo em festa, mas vocês estão trabalhando também, né? Estamos trabalhando. Inclusive com esse projeto agora que lançou as mães do funk, né? Então é uma coisa assim que tá sendo gratificante, porque nós estamos abraçando outras mães. Porque tem mãe que tá com o filho ali, que às vezes ele se apega desanimado, porque não tá conseguindo. Porque é uma carreira difícil pra ser conquistada. Não é da noite pro dia. É bem complicado. Aqui na verdade as pessoas veem, acho que 1%, né? Na mídia, acho que é só fama, sucesso, dinheiro, mas... Não, não, é muita coisa, porque a gente somos a mãe do artista, somos a mãe, somos a avó, somos a tia, nós somos todos. E outra, o nosso projeto, a Mãe do Funk, não é referente só nós seis. A gente estamos representando todas as mães. É a mãe do jogador, é a mãe de qualquer outro tipo de artista, como eu não sou mãe só de um artista. Eu tenho três filhos, entendeu? Mas a gente estamos aqui abraçando todas. Então muitos acham, ah, só são elas? Não, são várias mães, entendeu? E nós estamos aqui pra dar um apoio, um abraço e falar. Fundamental e muito importante apoiar o seu filho. Primeiramente, o primeiro fã tem que ser a mãe e o pai de casa. Porque o que vem é lucro, é vantagem, mas a gente estamos ali próximo, a gente vai ver eles, na parte que eles caem, eles choram, entram depressão, as dores, entendeu? A pressão, porque é uma pressão psicológica muito grande, só que não é só deles. Nós mães sofrem juntamente. Então, assim, não é só mídia, não é só cachê, é só alegria, não, entendeu? Eu mesma acompanhei muito o meu filho, viajei muito com ele e eu sei o que é estar, nenhum dia, fazer seis, sete shows, entendeu? Nenhum dia. Então isso daqui é muito cansativo, avião, viagem, hotel, eu já cheguei a ficar um mês fora de casa, entendeu? Junto com ele, então isso é fundamental, né? Agora, conta pra gente uma curiosidade. No dia a dia, o MC Brinquedo é daquele jeito? Todo brincalhão, todo alegre? Não. Tá brincando? Não. Não? Não. Ele é mais recatado, mais sério? Ele é bem na dele, tranquilo, calado. Não acredito, sério. É verdade, né? Fala pouco, ele fala pouco, ele é bem tranquilo. E, assim, ressaltando o que ela falou, as mães, elas acabam se tornando um pouco psicólogas, porque é complicado esses meninos, viu? Não é fácil, não. Mas, assim, é muito legal o projeto de vocês, porque a gente, vendo outros gêneros, ritmos musicais, às vezes a mãe entrega a carreira do filho pra alguém e não supera essa necessidade de tentar ali de conversar, porque mãe é mãe, a mãe vai olhar, a mãe vai saber quando o filho tá bravo, quando o filho tá triste. Muito. Eu mesmo trabalhei do lado do Dom Juan oito anos, né? Agora, ele com 20 anos, ele tá mais sozinho, mas só que, assim, a gente enfrenta uma situação bem complicada mesmo, porque as reuniões, aquelas decisões, porque, assim, você sabe que vai mexer também com o sonho do seu filho se você falhar ali, se você não buscar o melhor pra carreira dele. Tudo é um contexto, né? A situação do funk, da música, de tudo. A mãe, ela tem um papel muito, assim, principal, porque não é só a música. É como ela falou, ali a gente, eu mesmo tenho, o Dom Juan é o Matheus pra mim. Tem hora que eu tinha que lidar com o Dom Juan, tem hora que eu tinha que lidar com o Matheus. Ei, agora ficou bom, tá? Aqui ficou bom, mas dá pra gente continuar. Pra quem ainda não conhece o projeto, como que faz pra conhecer? Vamos ter que aguardar, vai ter várias surpresas. Amanhã vai ter uma gravação, mas é do canal da Ana Limaia. Quem quiser assistir o canal da Ana Limaia e querer saber mais sobre as mães do funk, a gente estamos lá. E, assim, até 2022, 23, vocês vão ter várias surpresas. É um bom trabalho, tá? Não é só mídia, tá? Vai ter muitas coisas que não estão na frente das câmeras, porque a gente também trabalha por trás. Você entendeu? A gente conversa com outras mães. Tem muitas mães que chamam a gente pelo direct e falam o que tá passando. Tem mães que estão desesperadas porque o filho já tá há anos tentando e não consegue. Então, a gente tá sempre ali, dando atenção. Qualquer uma da gente mesmo, ou fora, tá com qualquer problema. A gente vai até elas, a gente faz reuniões. Não é só festa, entendeu? Tudo que a gente passamos lá atrás, a gente tá passando pra elas o que é e que é normal. Levanta, luta, vai atrás. E os filhos também. Muitos filhos pedem pras mães entrarem em contato com a gente. Eu converso com muita gente. Tem pessoas que me chamam e falam, olha, eu tava com depressão. O seu vídeo, o louvor que você cantou, o que você fez com a Lidiane, a mãe do brinquedo, no store, me fez ficar feliz. O TikTok que você fez com a Cláudia, a mãe do Dom Juan, me fez até levantar e fazer comida e dar risada. Então, isso que é importante. Sim, entendeu? Que legal. Eu quero desejar mais sucesso pra vocês. Continue fazendo esse trabalho que é super importante ter essas pessoas por trás da carreira e incentivar as mães, né? O que a gente quer é abraçar toda a mamãe aí do outro lado da telinha. E eu vou passar também uma mensagem, que independente se o filho vai ter várias, mas é várias mesmo fases da vida. Porque isso também, a gente também tá passando várias fases do nosso filho. Uma hora abaixo, outra hora lá em cima. Mas a mãe é com amor, gente. Com amor, perseverança, muita força, assim, garra. Mostrar os princípios, tá todo mundo junto aí. Aí fica todo mundo bem. E fica mais fácil, né? Obrigada. Obrigada, eu, viu? Obrigada. Ó, esqueci de falar, tá? As duas aqui animam o pessoal, porque vivem no TikTok, tá? A vida. É a vida. É a vida. Vida delas. Muito obrigada. A gente não tem muito o que falar, só pedir pras pessoas aguardarem. Pra todas as mães incentivarem teus filhos, estarem do lado, ser atento, perceber. Porque não existe pessoa melhor pra entender o filho só no olhar do que a mãe. E filhos, honre suas mães, tá? É bíblico. É bíblico. É, e nós mãe, foi que a gente não estamos querendo se espelhar através da vida artística e do brilho dos nossos filhos. Porque se eles têm o brilho, quem colocou esse brilho, primeiramente Deus e segundo nós. Se hoje eles são quem eles são, tá aqui, ó. A matéria tá aqui. Entendeu? Então isso é fundamental. E mães, não fica pensando que só nós somos as mães do funk. Todas as mães, como eu já falei, todas, tá? Nós abraçamos todas, porque eu também tenho mãe. Eu tenho tia, eu tenho irmão, eu tenho tudo. Então é assim, a gente ouve também muitas coisas assim. Nossa, mas a mãe do funk, mas elas são mães do funk, não. As mães dos MC. Gente, o funk é a nossa vida. O funk me tirou de uma situação maravilhosa que hoje, hoje, eu posso falar assim, eu vivo pelo funk. Então assim, eu sou mãe do funk, sim. Porque se eu tô aqui hoje, foi por quê? Por causa do funk. Entendeu? Então assim, são todas, tá? Então eu quero deixar isso bem claro, que não são só nós seis mães do funk. Todas são mães do funk. Tá bom? A gente só tá representando elas. E agora, gente, elas tão terminando aqui, tão correndo, mas a gente já vai fazer com elas. Obrigadão mesmo, viu? Obrigada. Agora eu já vou aqui pro ladinho, que estamos com as outras três desse projeto tão lindo. Eu quero que vocês se apresentem pra gente. Dona Val. Sou a Dona Val, mãe do MC Kevin. Sou a Ana, mãe do MC Pedrinho e a mãe do MC Nando. Eu sou a Shirley, mãe da MC Drica. Gente, que lindo que é esse projeto que vocês estão fazendo, né? Porque assim, se todo artista tivesse a oportunidade de ter o apoio das mães, até antes e depois da fama, talvez muita coisa seria diferente, né? É verdade. Na verdade, esse é o nosso intuito, né? Mostrar pras mães que o funk não é um caminho errado, é um caminho certo. Porque às vezes tem o ver alguma coisa na televisão, tem um tipo de cabeça, tem um tipo de pensamento, porque ver às vezes na televisão ou ver um clipe falando de um monte de coisa errada, mas não significa que tá fazendo coisa errada, entendeu? E aí a gente montamos esse projeto pra mostrar que não é errado. Os meninos podem trabalhar com música, podem fazer funk ou podem jogar bola ou podem fazer o que eles quiserem. E o papel da mãe é apoiar o filho, né? No que ele vem fazer pra vida. Que seja na música ou seja no futebol, o que ele quiser fazer, né? Você é diferente de muitos deles, dois estão, né? Quando eles chegaram pra você e falaram, aceitou de boa, tranquilo? A família toda? Não, no começo eu não aceitei, voava chinelo pra tudo, qualquer lado. Certo. Eu tinha muita paciência. Mas aí, era o sonho deles, sonho de filho, mas eu ficava ali marcando. Mas a mãe, os pais têm que sempre apoiar, principalmente a mãe. Porque esse mundo, a gente não sabe como que é. Então, a gente tem que, sabe, dar, sabe, conselhos pra eles e apoiar. Mas apoiar pra ir no caminho bom, sempre. A gente sabe que pro homem já é difícil, pra mulher deve ser, assim, o dobro de dificuldade, né? Te confesso que não foi fácil, né? Eu também não aceitava, né? O fato dela ser menina, né? Como ela começou nova, cedo. Então, pra mim, eu tinha medo, bastante medo, né? E eu falava pra ela, não, MC não é coisa de mulher, MC é coisa de homem. Você não vê que só tem homem? Não é, mãe. É coisa de menina também. E não foi fácil, foi complicado até eu aceitar, né? E apoiar, né? Mas, enfim. Aí, aos poucos, eu fui vendo, fui vendo o trabalho dela, fui vendo os esforços dela, né? E comecei a acompanhar, falei, não, eu vou ver de perto como é que é esse negócio de MC, né? Então, foi que eu fui aceitando, fui concordando e, enfim. Aí, hoje, né? E você tem que apoiar, né? E também não adianta você falar que não, que eles fazem, esconde a gente, nem vê. A Drica, mesmo, ela fugia da escola. Então, até as próprias, tinha até próprias professoras e até mesmo o diretor, não, a Fernanda, tá assim, tá na sala, sim. Mas não tava, não tava, entendeu? Como que vocês decidiram juntar as seis? Chegaram nesse grupo? Na verdade, esse projeto não é só nós seis, né? Nós só iniciamos entre nós, mas o projeto vai continuar com muitas outras mães. A gente vai convidar outras mães, não só as mães, essas mães que têm uns filhos famosos, outras mães que não têm, que tá começando. Nosso projeto é, realmente, pra incentivar as mães, né? Então, não é só um projeto nosso, só a gente que vai fazer. Vai ter outras mães, vai conhecer outras mães pra, pra, um global projeto de ajudar as mães mesmo. Eu quero, então, que vocês deixem um recado pra essas mães e pros filhos também, que é muito importante. Dê valor à família, família em primeiro lugar, porque a gente tem, cada um tem a sua índole, por quê? Da criação. E não esqueça, porque hoje você tá aqui assim, amanhã assim, amanhã assim. Tem gente que esquece da família. E a família é Deus, é amor, é tudo. Não esqueça da família. Bom, é o mesmo que ela falou. Família em primeiro lugar, né? Claro que a gente tem os nossos filhos, cada um cria a asa e, né? Mas, assim, nunca esquecer da mãe, da família, dos amigos, daqueles que vêm junto com você, né? E dos que já vão chegando agora, né? E é isso aí, as mães não desistam dos seus filhos, acompanha, assim, eles, sim. Dá um voto pra eles de confiança, vai até onde eles estão indo, certifica e vê que é bom, apoia. Apoia, assim, que nem eu também, não tinha medo, mas depois que eu vi, então faz isso, entendeu? Se vê que vai dar certo, apoia mesmo. Como as outras mães também estão apoiando, eu vejo muitas outras mães que apoiam bastante, entendeu? Os seus filhos, independente da cultura deles que eles vão cantar, das músicas que eles vão cantar, né? Dona Val, finaliza pra gente, por favor. Gente, eu acho que incentivar o seu filho, tá sempre pro lado do bem, é a melhor coisa que você pode fazer na vida como mãe, né? Eu perdi o meu, mas eu tenho certeza que, da onde ele estiver, e quando ele estava aqui, ele tinha bastante orgulho de me ter como mãe, porque eu sempre acreditei em tudo que ele quis ser um dia na vida, e não só ele, como meus outros filhos também. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é vó, você que é tio, acredita, porque é um sonho que eles vão pegar pra eles, e que vai ser deles e seu também, da família também. Ótimo, muito obrigado e desejo mais sucesso pra vocês todas, e se projetem na vida. Obrigado, muito obrigada. Muito obrigada. É bom o povo pede bis, né? Eu não ia apresentar, mas eu vou falar, Ingrid Miller, e aí, meu amor, tudo bem? E aí, Lucas, tudo bem? Oi, gente. Passou bem esses dias aí, que a gente quase não se viu? Bem, graças a Deus, né? Nem foi ontem, né? É, quase ontem. Poucos dias. E aí, hoje a gente está aqui na Olympian Records, funk, tá curtindo a festa? Ah, mano, gente, quando eu recebi o convite, falei, vou com certeza. Já pensou em algum dia na sua vida cantar funk, ou nunca passou pela cabeça? Cantar funk, só dançar mesmo, só dançar. E olha lá, que eu, ixi, nem sei dançar direito. Oi, Ingrid, você faria alguma parceria? A gente sabe que por muito tempo o funk nejo ficou em alça. Sim. Você faria parceria com algum funkeiro? Sim, faria, sim. Uau. MC Kevin. O Kevin, acabei de falar com a mãe dele, que estava aqui agora, gente. MC Kevin. Kevinho. Kevinho, nossa. Kevinho, gente. Você é doido, né? Sabe alguma música do Kevinho? Ixi, não vou lembrar agora, não. Olha, isso. Quando ela... Aqui a gente é assim. Acabou de fechar com a gente essa parceria maravilhosa do Tô na Mídia. Eu sei que vai ser sucesso, viu? Se Deus quiser. O senhor está sabendo também? Já estou sabendo. Se prepara aí, filha, que agora vai ser só mundo afora. Ai, se Deus quiser. Amém. Quero te agradecer. Dizer que você é sempre bem-vinda no nosso canal, nas festas, esteja sempre com a gente e continue sendo essa menina carinhosa, humilde, talentosa, viu? Ai, gente, esse Lucas eu não aguento, não. Ele é muito fofo. Vai achar que a gente ainda combinou de novo, né? A gente não combina. Não combina. Mas obrigado mesmo, mais sucesso. Obrigada a você. Porque a gente vai continuar rodando o Brasil todos juntos. Deus quiser. Deus quer, né? Ingrid Miller, ela tá na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia, gente. Beijo. Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu tô na mídia. E você, quer a sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamidia.com.br. Tô na mídia. Tô na mídia.